Música Senhor presidente, essa lei que foi votada na gestão passada, que estava aqui em Tiago Vila do Anselmo, logo após aquele triste episódio que aconteceu na Pedreira, quando o jovem morreu afogado, e que apareceu notícia negativa no Brasil inteiro, devido a pesadência. E quando o que o Tiago falou de pessoas que me amavam na força, eu não cheguei a ver não, mas dentro da minha profissão eu já vi o produtor da festa colocar lonas no chão para os jovens que estão incomodólicos, ficarem deitados no próprio vômito. Isso eu já vi, que eu sou oficial civil, já vi. Não vem dizer que não tem, porque tem. Venda de êxtase, tá? E tudo o que tu pensava, tio Piolo. Semana passada nós fizemos uma operação dos barifang aqui em Guaraguari, o cilindro foi apreendido armas e drogas. Tudo bem que a igreja tem um errado, em todo lugar tem um errado. Agora, a proporção de ter algo errado nesses locais é muito maior. E aqui não é historinha não, não é conversa não, é fala de quem conhece o problema de perto. Muito obrigado. Eu queria dizer que Guaraguari daqui a pouco vai ter que fechar as vozes. Eu acho que não é só festa deida, é tudo, porque na Praia do Morro você chega, a primeira placa que tem é proibido carro de som. Então, os quiosques não podem ter uma musiquinha ao vivo. É muito bom na casa. Oito horas tem que fechar os quiosques. Nessa casa, a casa passada, que se diz, com alguns presentes, não viram nada ainda. O que foi feito. Guarapari tá parado. Guarapari e o turismo não tem nada. Nem que o turista de Osoblu em Guarapari não se apara, que sendo mesmo assim muito mal tratado, muito mal recebido. Que estrutura tem Guarapari? Pera aí, pessoal. Porto Seguro é música, o dia e a noite toda. Guarapari vem um juiz, vem um promotor aposentado, que não pode nada na nossa cidade. Pera aí. Pera aí, Deus, tá na hora, tá na hora que essa casa de lei acordar. Guarapari precisa do turismo, tem muita gente que vive do turismo. Mas não tá conseguindo, mas não. É inadmissível. Não tem um som no quiosco. Chega um verão, passa o verão todinho. Não tem uma atração numa praça da praia, um turismo, durante o dia. Nem a noite. Se não tem ao dia, quanto mais a noite? Não pode. Pera aí, a gente tem que rever muita coisa nessa casa. Guarapari tá parado. Guarapari não pode música. Não estou defendendo a regra, não. Guarapari não tá podendo música em lugar nenhum. Entendeu? Agora, ninguém falou do show da Pedreira, do show da Maia. O que é aquilo ali? Você já viu como acontece na Pedreira ali, aquilo ali no dia de show? Não passa carro nenhum. Tá na hora, não pode virar a verboa na cara e fazer um grande participante. Um participante lá na Paris. O que é que é na Chieta? O que é o espaço que tem na Chieta pra fazer um show? Que usa até os carros da gente, fica dentro do local do show. E ninguém mexe, ninguém faz nada. Porque tem segurança e tem prefeitura. Aqui nós estamos deixando muito a desejar. Obrigado. Então fica aqui uma dúvida, uma intervocação, que eu gostaria de entender. Eu gostaria de entender. Só que é o seguinte. Tiago Paternini tem posicionamento. Eu tenho posicionamento. Eu defendo aqui o que eu acredito. No plenário, é isso. Vai ter matéria que vocês vão gostar muito do meu posicionamento. Vai ter matéria que vocês vão rodear. Mas eu defendo. Eu defendo aquilo que eu acredito. No meu entendimento, festa, rave, é absolutamente um retrocesso para a nossa juventude. Essa casa tá com a comissão de antidrogas. Essa casa. Todas as pesquisas que fiz na internet, tá aqui, ó. Rave, boa parte dela é pra consumo de drogas ilícitas. Olha só, boa parte. Não tô dizendo que todos vão pra lá pra poderem fazer o uso dessa substância. Naquele internet que o plenário do diabo tá dizendo, não, tá aqui, ó. Eu não tenho mais palavras pra poder fazer qualquer colocação. Respeita a democracia dos pares. Quem quiser votar a favor no projeto, vai votar a favor. Eu defendo aqui o meu parecer que é contrário, né. Eu sou contrário à festa, rave, deixo claro aqui. Sou contrário aqui no município. E nós não podemos ficar com demagogia. Criar a comissão de drogas e aprovar um projeto que vai propagar o uso dessa substância. Por que que adianta a gente construir um aeroporto que não vai ter nada em Guarapari? Daqui a pouco tá proibido a Seresta ali, que Jorge Rony e da outra Seresta. Porque é isso que acontece em Guarapari. A Seresta ali, já foi um momento de ver, que tudo é barrado em Guarapari. Ficou meses, anos parada a Seresta, da Tracic, do centro de Bradesco. Porque tinha um promotor, um juiz que morava ali, que barrou a Seresta. Ou seja, a Seresta aqui é voltada pra público idoso. Então, tudo aqui em Guarapari vai ser barrado, porque tem envolvimento com droga, com tudo. Então, tem que acabar com tudo. Então, fecha a cidade, vai mudar pra outra cidade. A matéria inconstitucional, ela tem que ser revogada. Nós podemos até criar uma lei mais rígida, pra fiscalizar as festas de reis. E não só reis, assim como as micareiras, as demais festas. Porque é princípio da isonomia. É pra um, é pra todos. Eles não podem. A pessoa está lá. Não existe nenhum tipo de desigualdade entre uma festa que é reino e uma festa que é micareira. Não existe nenhum tipo de desigualdade entre uma festa que é a música. Não existe nenhum tipo de desigualdade entre uma festa que é a mesma. muito claro, pedi aos nossos vereadores que votem contrário à revogação desta lei. A Comissão de Redação à Justiça, no dia 3 de novembro de 2010, emitiu um parecer favorável à matéria. Então, entendo que não é inconstitucional a matéria, a matéria é constitucional. Como havia dito antes, que cabe a essa Casa a legislar sobre assuntos de interesse do município. E em relação à velocidade que eu estava falando da matéria, essa Casa deve ter aproximadamente em torno de 30, 40, 50, 60 projetos de lei aqui protocolizados. Estranho que a sexta-feira nós teremos sexta, amanhã, sábado, sábado, teremos aí uma festa rei no município do ar aparelho. Vestivado ou o uso de eletrônico? Vestivado, por favor. Eu não tenho que pedir vocês aí no plenário, eu vou ter que suspender a sessão. Agora, trocaram até o nome, já não é mais festa rei, porque a simbologia está tanta com a... com o que a internet já publicou e que todos já estão cansados de ver, que é uma simbologia muito grande, uma semelhança muito grande com o uso de substâncias ilícitas, assim diz as informações pela internet. Mas essa Casa está colocando um projeto que foi protocolizado dia 10 de junho. 10 de junho. O projeto entrou, nem baixaram as comissões, foi. Então, como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Então, assim, eu fico questionando, porque meu mesmo projeto, eu mesmo, que é o fim do voto secreto. Graças a Deus que eu tenho a assinatura de todos os caras. Eu tenho parabéns pela decisão do Senhor de aprovar esse projeto. e o que é que está aí? Então, assim, só o que está colocado. Então, eu quero pedir aos vereadores aqui nessa Casa que votem com a revogação dessa lei. Aqui estão os interessados que gostam. E, de forma nenhuma, eu estou aqui para poder criticar quem gosta. Respeito a opinião dos senhores, democraticamente. porém, meu parecer, no caso, eu vou votar contrário, mas que se tivesse aqui, seu presidente, as famílias de Guarapari, enquanto o vereador Jorge falou que não tinha sociedade, não é aquele que não quis dizer que não tinha aqui a sociedade. Tem os interessados que o projeto passe. É isso que ele quis dizer. Eu defendo o colégio. Então, só para fazer a conclusão, se for, se for chamado, se fosse chamado a liderança religiosa, as pessoas que defendem os princípios da família, os princípios da juventude, que, gente, pelo amor de Deus, é claro, eu acho que é outra forma. Agora, é claro, olha só, está aqui, ela se citou muito bem, Fernando aqui, está aqui interessado em empresário, claro, o senhor é o nome dele, tem que ter que defender, não tem a dúvida, como é que ele não vai vir? Então, que os senhores votem contra esse projeto, a votação é nominal, pense com o carinho, pense com o carinho, eu acho que há muitas formas que nós trazemos a economia local para aquecer a nossa economia local. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os vereadores e o povo do presidente. em votação, parecer favorável à promissão de redação e justiça ao projeto de 110 de 2013, seus vereadores que apoiam para a maneira sustentável. Aprovado, com voto contrário a vereadora Paulina, vereador Jorge Figueiredo, vereador Tiago. Queria destacar também que essa discussão disse a democracia, cada um tem que respetar o pensamento de todos que estão aqui. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri